Por força! Por força pra怒utilidade! É o nosso universo! Nosso universo! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Mais graças pra lá, mais graças pra yoga Mais o бл plug genere, o Yankee stop Essa me pegou um sangue, o talk demasiado Essa me pegou um sangue, vai ver com oifter Mais salgério, é o que eu acchei Mais graças pra ça, mais graças pra Spanish Mais graças pra comer, um danurance pra guitarra Mais graças pra finalmente Um aniversário Viva a minha velha, vem a minha vida sem o sonho Tudo o que eu sei por dentro Viva a minha velha, levada O que eu sei por dentro É o amor existente somente Viva a minha velha, não vou devido tentar de você Agora eu sei, amarelo, mas não é louco, então eu vou restante Música 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 Música